Música Considera o trabalho o melhor meio para progredir. Quem não trabalha, entrega-se à paralisia moral e espiritual. O homem que não se dedica à ação libertadora do trabalho, faz-se peso negativo na economia da sociedade. O trabalho é vida. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles.